Menino, faz favor, ouça isso aqui Vai começar a música das bichas do bonde do maluco Ai! Vamos, amigas! Bichinho, que delícia, que delícia, me delícia Vem, vem arca, meninas, beijam todo mundo Olha só as bichas do bonde do maluco Vem cá, meninas, venham todo mundo Olha só as bichas do bonde do maluco Ela não é ficha e não é mais donzela Qual é o nome dela? É Daniela Vem, Daniela, vem, Daniela, vem, Daniela Ui! Vem, Daniela, olha que boquinha linda de mamãe Ela é fofinha, é paulistinha Qual é o nome da bicha? Biriachizinha, achi Abre, 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 que eu tô chegando Ui, que delícia! Você acha, você acha? Eles também acham Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Não posso ver o picolé que dá vontade de chupar Ai! Parabéns, filhinha! Ela é branquinha, toda malhadinha Qual é o nome dela? Ai, é dequinha! Vem, é dequinha! Vem, é dequinha! Vem, é dequinha! Bicha pequenininha! Do meu mundo eu quero amor Do meu jardim quero uma flor Daqui quero todos os homens pra poder fazer amor Ela é magrinha, rosada pra desgrama Qual é o nome dela? É a Adriana, cheguei, cheguei, tá? Vem, Adriana! Vem, Adriana! Vem, Adriana! Chega mesmo! Ó, gatinho! Vem, Adriana! Vem, Adriana! Vem, Adriana! Olha, eu vou voar, tá? Fala aí, fala aí! Ah, bicha seca! Eu tenho um segredo guardado num cofinho Eu quero um negão com a chave pra abrir o meu cadeadinho Ai, meu Deus! Você gostou, foi fofa! Parem pra mim e me chamem porque eu quero glamour! Glamour, glamour! Vem, Adriana! 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 Vixe! Vem, Adriana! Vem, Adriana! Eu sou uma mulher com todos os segredos da cozinha Mas só saio daqui depois que eu queimo a minha rosquinha Eu não gosto Vou contar um segredo Ah, vai, conta É mais ou menos assim, ó Ouça bem Eu tenho uma camisa de cor azul De dia eu visto ela De noite dou as pessoas pra vestir ela também porque é linda Para, menino! Você só pensa maldade, é? Que absurdo! Eu estou conseguindo! Eu estou conseguindo! É só que você não conseguindo! Eu estou conseguindo! E aí